De tudo o meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, custe de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive. Que não seja imortal, custo que chama, mas que seja infinito, enquanto doem. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, custe de quem vive, custe de quem vive, custe de quem vive, custe de quem vive, custe de quem vive. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E em cada verso meu será, pra te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda minha vida. Eu sei que vou te amar, eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que a tua ausência me causou. Eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar, eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado dele, por toda minha vida. Eu sei que vou te amar, 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 eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado dele, por toda minha vida. Eu sei que vou te amar, 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 eu sei que vou